Boa tarde! Sexta-feira chegou! 26 de março hoje, seja bem-vindo ao nosso canal, a um canal de diário de maternidade e eu posto vídeo aqui do dia todo, vou fazer a introdução alimentar da Júlia, que vai ser um suquinho, suquinho de laranja lima é a mais doce, por isso que a gente usa a laranja lima com os bebezinhos, não a laranja pera, tá? Daqui a pouco, um pouco mais pra tarde, eu vou postar o vídeo, vou fazer acho que dois vídeos hoje, tá? Agora medir pouquinho mais ou menos, vou dar almoço pro Miguel, vou levar ele pra cortar cabelo daqui a pouco Olha como que tá o cabelinho desse nenenzinho, tá na hora de cortar, não é o cabelo? Vamos cortar? Fala de uma ele ir pra o quintal, ele ficou lá ajudando, depois eu ia aqui fazer uns desenhinhos, ó Ai, que lindo! Então, daqui a pouco, eu vou fazer a introdução do suquinho dela, então como que vai ser? Como eu vou cortar cabelo, mais ou menos um mês, eu acabei de dar uma mamada pra Júlia, é um meio-dia então seria três horas próxima da mamada dela, e ela vai ficar com meu marido Então, se precisar, se ele ver que ela tá com fome, ele dá o suquinho e ela fica de boa Mais tarde eu posto pra vocês aqui, coisa que eu vou falar pra vocês, gente, fralda Ela usa pampers pra dormir, que é melhor, certo? Eu considero a melhor Porém, de dia, eu uso umas baratinhas, ó Aqui é uma fralda baratinha, né, filho? Eu tô usando Gente, eu paguei R$11,90, acho que vem R$24,00, acredito se quiser, e eu acho que tem até mais barata Tá boa, né? Eu vou fazer um vídeo depois de novo, como trocar um bebê de novo, porque eu acho que tem essa parte que tem aqui, ó Tem uma parte aqui, ó, tem um elástico aqui, tem que arrumar esse elástico pra depois puxar aqui, ó São dois elásticos, e o pessoal põe assim sem arrumar E eu tô falando por mim mesmo, a experiência do Miguel não fazia isso Então, daqui a pouco, se Deus quiser, a gente vai dar um suquinho pra ela Ela vai fazer três meses no domingo, que é 28 de março Só que dois dias antes eu já dei pro Miguel, então eu vou fazer a mesma coisa com ela, tá? Dois dias antinhos eu dei um suquinho pra ele, eu mesma que dei Dessa vez não sei se vai ser eu ou se vai ser meu marido Então, até daqui a pouquinho Dá tchau, filho Até daqui a pouco, fala Um beijo Se inscreve no canal, gente, deixa um like, fala Dá um joia, dá um joia, um joia